Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos preparar mais uma receitinha gostosa. E se você gosta das nossas receitas, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar essa receita com todos os seus amigos. Vamos lá aprender? Bom gente, vamos começar colocando aqui no liquidificador 4 latinhas de milho. Aqui ó, já escorri a água, tá? Vamos colocar aqui 4 latinhas. Eu gosto de fazer 4 gente, porque aqui a turma gosta. E aqui é bastante gente, então a gente faz bastante. Vamos colocar tudo aqui dentro. Vamos colocar meio litro de leite. E vamos bater essa misturinha, gente, por 5 minutos. Vamos bater até triturar bem o milho. Bora lá! Prontinho gente, já bati por 5 minutos. Agora aqui na panela, com o fogo desligado, vamos colocar essa misturinha. Eu não vou coar, tá? Mas se você preferir, você pode estar coando aí. Aí fica aí a seu critério. Vamos colocar aqui 4 colheres de amido de milho, a maisena. Vamos colocar 5 colheres de açúcar. Para dar mais cremosidade, uma colher de manteiga ou margarina. E vamos colocar também aqui ó, uma pitadinha de sal. Só um pouquinho mesmo. Desse jeitinho. Agora eu vou misturar aqui, antes de ligar o fogo. Prontinho gente, agora eu vou ligar o fogo. E agora a gente vai ficar mexendo aqui, até engrossar. Vamos ficar mexendo, não pode parar de mexer, tá? Vamos ficar mexendo aqui, até virar aquele coral bem cremoso. É uma delícia, né gente? E deu vontade de comer um coralzinho, já tá à noite aqui. Tem latinha de milho aí? Então, bora fazer um coral. Um mingau bem gostoso, bem rápido. E olha só gente, já levantou fervura, já engrossou aqui o nosso coral. Olha só, tá parecendo um brigadeiro, né gente? Olha que delícia. Já tá dando água na boca. Agora a gente vai abaixar o fogo. E vamos deixar cozinhando por uns 5 minutinhos. Esse milho já é pré-cozido, então não precisa de ficar cozinhando toda a vida não, tá? Se fosse um milho de espiga, aí tem que cozinhar mais tempo. Mas aqui é rapidinho, ó. Você fica mexendo pra não agarrar no fundo. E deixa cozinhando 5 minutinhos. Prontinho, gente. Nosso coral já está prontinho. Olha que delícia. Olha. Olha que trem bom, gente. Agora eu vou desligar o fogo. E vamos passar essa mistura aqui pra uma travessa. Vamos colocar aqui, ó. Olha que delícia. Olha isso, gente. Olha que trem bom. Olha só gente, coloquei aqui. Olha que lindo. Agora eu vou colocar aquela canelinha, né, gente? Não pode faltar uma canela gostosa aqui em cima. Olha só que delícia. Eu gosto de comer quentinho, gente. Então já vou comer agora mesmo essa delícia. Olha só. Olha só gente, que delícia. Agora bora pra parte mais difícil. Olha isso, gente. Eu vou colocar aqui nessa vasilha. Porque eu vou contar pra vocês uma novidade que vocês podem estar fazendo aí, ó. Vamos colocar aqui. E eu vou colocar queijo, gente. Olha que delícia. Vocês colocam um pouquinho de queijo assim. Esse queijo aqui é mussarela, tá? Mas vocês podem colocar o que você tiver aí. Queijo Minas. Agora a gente faz isso, olha. Esse queijo vai dar uma derretida aqui. E vai dar o contraste do sal com o doce. Olha isso, gente. Olha. Bora a gente comer. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, deixa o like. Se inscreva. Compartilha. Porque agora eu vou comer essa delícia. Olha isso. Então, eu vou comer essa delícia.